Bom dia, meu nome é Michela, são 18h15, estamos em um momento de distância do passeio dos colombacos, são passados realmente tantos, no entanto não passa qualcuno, esperamos o retorno para o pranço para o eucalyptus. Ok, nos acompanhamos mais tarde, tchau tchau, a depois! got you, ou não? eu não l'ho visto onde é cata, a te, a te, a te! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, Sergio Queiro, queiro é cadido Mais atrás, mais atrás Mais atrás, mais atrás Sim, na direção de este eucalyptus Aqui tem o combate Que eu vou botar pouco, é aqui É ainda vivo Aqui tem o combate Aqui tem o combate Aqui tem o combate Cosí depois já fiz o trabalho Aqui tem o combate Aqui tem o combate Aqui tem o combate Então eu vou botar적 Aqui tem o combate Para pegar outra Aqui tem o combate Aqui tem o combate Aqui tem o combate A verdade Fio Basta Fio Feio E aí Feio Então, gente, a noite completada, estamos terminando, estamos estancos, tem um calor, esse é o carnêreo de hoje, um colombinho que fizemos, não era só, logicamente, porque se não me mandaria em galera, aqui são todos os amigos que participaram à cacada, então estamos absolutamente entre os limites, aqui é o Sergio, então tudo bem, também este ano estamos divertidos e espero que vocês tenham divertido também, tchau, até a próxima. Um momento de restaurar. Música 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 Amém.